Fala pessoal, olha o tamanho da maquininha aqui ó, vai vendo Eita, toma conta de toda a pista, vai vendo essa boca é boa Pelo menos aqui tem acostamento né Vai, acho que o pequenininho ali tá vindo Pelo menos tem acostamento pra sair fora Ele tá doido, o tamanho de máquina Essa turminha aí vai demorar pra passar viu E a turma escoltando ali E eu não lembro ter visto a terceira faixa aí, tão perto Acabei de passar a cidade ali de Ventania Ventania, não, Tibaje, é Tibaje ou Tibaje? Eu não sei a pronúncia correta né Tô indo em busca ali do Tibaje Ventania ficou pra trás Cai ali na BR 376 Descer um pouquinho ali no sentido Ponta Grossa né, até a cidade de Piriquitos E sair rasgando ali, descer pra Santa Catarina, cidade de Caçador Essa estrada aqui tá até boa Peguei um trechinho ruim ali pra trás Mas, tá boa essa estrada viu É isso aí pessoal, forte abraço aí do Ramberito Prado Tudo cá de bom Tudo cá de bom Obrigado.